Olá, amigos! Existem cinco pilares da inteligência emocional. Olha aquela best-seller escrita pelo professor Daniel Goleman. Primeiro, ter autoconsciência emocional. Conhecer e reconhecer seus segmentos e a diferença entre eles. Segundo, ter controle emocional. Aprender a lidar com as emoções que nós sentimos. Terceiro, a automotivação. Ter foco nos resultados, mesmo com as dificuldades que irão surgir. Quarto, empatia. Reconhecer e respeitar o que as outras pessoas sentem. E o quinto, as relações interpessoais. Valorizar o relacionamento com as pessoas, sempre buscando agregar da melhor forma. Esse texto é do Fernando Scalvacini, retirado do seu LinkedIn. Até mais!